O que é o Negão? Ai, que delícia! Uma das melhores invenções da humanidade foi a televisão. É verdade. Uma canela para o mundo. E com ela vários povos etes isolados agora são interligados. Mas tem muita coisa sem noção na TV. Esse foi testado no sovaco dos pedreiros pra você. É cada propaganda que dá vontade de enfiar a cara na b**** de tanta vergonha. 3, 4, 3, 5, 23, 0, 3 peça ao seu lanche. Venha comer o Renatão de 4. Mas é ao vivo que as coisas mais vergonhosas acontecem. Nossa, mano. Tá de sacanagem. Já que nem sempre as coisas saem como planejado. Fazer jornalismo ao vivo é sempre um risco. E esse é o tema de hoje. Os maiores micos do jornalismo brasileiro. Uau. Mano. Vamos começar com o dia que deu tudo errado com essa coitada. Ela chamou a reportagem que não veio e deu boa noite antes da hora. A polícia suspeita que tenha sido criminoso o incêndio que matou 45 mulheres em uma clínica na Rússia. As mortes deixaram parentes das vítimas revoltados. Ah. E? O SBT Brasil termina aqui. Assista daqui a pouco. O... Assista daqui a pouco. O programa... Boa noite. Mas ué. Boa noite. Boa noite. Essa outra perdida que teve que receber ajuda da produção. Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Globo. Ih, rapaz. É, gente. Foi, é. Bom, e veja a seguir. Reforma tributária. E a integrante da pastoral que tentou entrar com o celular. Mas às vezes nem precisa ser ao vivo para passar vergonha. Tem reportagens que são uma vergonha por si só, como essa aqui que passou no Jornal Nacional. Ela é sobre uma cidade nos cafundós do Brasil, onde tem várias pessoas com o sobrenome de Caprio. Aquele ator do Titanic, para quem não lembra. E essas pessoas feias como um bicho acham que são parentes do ator de alguma forma. Por enquanto, o único artista de cinema popular nesta cidade é Leonardo de Caprio. Com o documento de identidade nas mãos, eles se apresentam com a boca cheia. Eu me chamo Aparecido do Santos de Caprio. Manuel de Caprio. Antônio de Caprio. Meu nome é Genivaldo Moraes de Caprio. Será que ele é parente? A boca igual a da madestiana. Os traços dele, é, tem alguma coisa a ver com a gente, né? Só se for os traços das pregas da bunda dele. E a alienação é tão grande que as barangas ficam agarrando os homens que têm esse sobrenome. Por enquanto, Marcelo não quer saber de casamento. Nas horas de folga, embarca num Titanic de duas rodas. Que pobreza. E ajuda a irmã a viver um sonho de cinema. Já que não tem o Leonardo de Caprio pra fazer comigo, vai o Marcelo de Caprio. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Como assim, pai, o seu irmão? O Leonardo pode ser mais bonito que eu, mas pelo menos meu Titanic não afunda. Nossa, cara, que... Ai... Pior que tem mais reportagens expondo as pessoas que têm nome e ditos. Agora uma história polêmica e no mínimo constrangedora. A gente sabe que nem todo mundo gosta do próprio nome. Mas quando se trata do sobrenome, aí fica mais complicado e o jeito é aceitar. Pela identidade, não resta a dúvida. Nilmar Piraca. O que é o homem de 22 anos? Caraca, o que é isso? Mano, deixa eu fechar... Fechar a porta aqui. Que já são... Deixa eu ver, eu acho que já são 10 da noite. 10 e 26, mano. Tô rindo igual um maluco aqui. Daqui a pouco vai chegar o vizinho aí com um pinel aí. Enfim, cara. Caraca. Mano, eu tenho sobrenome desse, mano. Eu acho que ia pedir pra meu irmão de trocar. E eu, sendo recém-nascido ainda, ia pedir pra ela trocar. Troca esse sobrenome mesmo, pelo amor de Deus. Como assim, cara? Caraca. Mano, não é possível, cara. Isso já foi trollagem dos pais. Não é possível. Mano. Cara, tá de sacanagem, mano. Tentar entrar no lugar. Cara. Cara, já é engraçado só porque apareceu o nome desse cara. Gente, intencional, mano. Ainda bota essa risada aí. Pô, piora tudo, mano. Olha isso, cara. Como é que eu vou agora divulgar pra todo mundo? E tem mais. A professora vem que tentaram. Mas até hoje ela é... Delícia de Jesus Rodrigues. E eu sei Denise de Jesus Rodrigues. O cartório colocou Delícia de Jesus Rodrigues. Foi ele do cartório. Às vezes o cartório pode errar. Mas às vezes são os pais os culpados. O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Mas Xerox não é o único da família com um nome diferente. Ele tem duas irmãs, autenticada e fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Quem vai morrer é ele? Ele é quem sabe. Nossa... A descoberta que é capaz de atrair metais. Os objetos ficam grudados. Mesmo quando o menino se movimenta. Bom, eu vou fazer o teste pra ver o que acontece quando a gente aproxima o metal do corpo do Marcos Paulo. Vou colocar aqui na barriga. Olha só. O cinzeiro gruda facilmente. Mano, olha essa teta, velho. Putz, mano. Tem que fazer uma cirurgia aí, velho. O domínio é umas 300 milhões de flexões de braço. Vira pra gente ver. O cinzeiro não cai, olha só. Ele tá equilibrando com a pança. Vamos procurar um profissional que saiba nos dizer o motivo, por que isso tá acontecendo. Vocês têm que procurar um nutricionista. Eu não acredito que essa gente realmente acredita nisso. Na escola, Marcos Paulo já é chamado de menino imã. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí nada mais a queimam, disse. O garoto deve ficar uns cinco dias sem banho e o sebo da gordura que faz os objetos grudarem na pele. Exatamente. Aqui dá para ver claramente que é a banha suada que está segurando o negócio. Isso aí não é poder sobrenatural. E sim o poder da sujeira. Eu me sinto... Um sujo. Eu sinto um super-herói. Igual um super-herói dos X-Men. Mas dá mais para X-Bacon. E também tem outros seres com super-poderes na casa dele. Aqui o menino Beyblade é a garota-aranha. Patético. E essa outra reportagem consegue ser pior. É sobre um velho caçando ratos. Traram o momento em que um dos moradores literalmente enfrentou o problema. Os ratos. Seu severino de 62 anos conseguiu matar dois ratos no mesmo dia. Um de manhã e outro à tarde. Com uma das batalhas, ele contou com um rapaz que trabalha vendendo água mineral. Um jogava a sandália e o outro tentava passar com a bike por cima do animal. E nem assim conseguiu passar. Peguei seu ser. Esses jornalistas não devem ter nada na cabeça quando inventam essas reportagens. Só ficam expondo essas pessoas ao ridículo. Mas essa galera da TV não deve ter nada na cabeça mesmo. Às vezes confundem até as palavras. O equipamento que ele pretende ligar, qual é o melhor, então, mais indicar? Elastifação. E se a pessoa quiser fazer uma extensão ou até ligar, fazer... ...de lâmpada? Oi? A gente tem agora até uma tela pra mostrar um pouco como... A vacina, desculpe, age em relação ao vírus da Zika. Mas não deu tempo de pegar de volta. E a Alana tinha pedido pra ser igualzinho. Não muda o formato. Eu quero ele porque eu me apaixonei por... Anel. Perdão, Anel. O cara fica desesperado. O time toca a bola e não chuta. O São Paulo se fecha. Conseguiu a tabela. Teve paciência e soube trabalhar bem a bola. A tabela Leandro Bida. Roma se prepara para a grande cerimônia de beatificação do... ...do Papa João Paulo II. Beatificação do... ...do Papa. Mas gaffe mais terrível ainda foi essa repórter tentando cumprimentar esse cara cego. Ai. ...projeto que leva os desistentes visuais para assistir os jogos da Copa do... ...muito obrigada pela sua participação. Thank you very much. Ai, não, cara. E teve essa do Luciano Huck perguntando para uma paraplégica se a tatuagem que ela fez na perna doeu. Beijinho. Em Londres, as três Olimpíadas. Ela disse que é bonito. Doeu? Não. Ai, cara. Que sacanagem, mano. Não doeu. Só essa é a vontade. Putz, cara. Essa aconteceu antes do jornal começar. O pessoal do Legião Urbana ia cantar uma música ao vivo. Só que, como vocês podem ver, eles estavam sem a bateria. Deviam estar sem dinheiro ou algo do tipo. Então, algum animal veio com a solução de tocar bateria naqueles aplicativos de celulares. E claro que o resultado disso foi um desastre. No começo estavam até bem. Mas depois tudo se descaralhou. Merece replay essa vergonha. O engraçado é a cara de pocheta de bacalhau dele desistindo depois de tocar igual uma criança sequelada. E a cara da apresentadora como se nada tivesse acontecido. E fingindo que nada aconteceu é o que mais fazem. E alerta para o risco de um buraco no calçadão da Praia da Areia Preta. E nós estamos aqui no calçadão da Areia Preta. E vou mostrar para você essa beleza de piru enorme. Um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade. Que acabam... Que acabam tropeçando e caindo aqui. Porque o cara ignorou completamente a velha que se embossetou na frente dele. E o velho inútil lá atrás também fingiu que nem viu. Esse buraco... É, eu quero agradecer aos telespectadores que estão acessando o chat do portal Amazônia. E o Twitter do Amazônia TV. A Paula Nocu, ela pergunta... Há algum fator que aumente o risco da mulher desenvolver câncer de colo de útero? Então o que ele está fazendo é um absurdo completo. A Cu Cabeludo está dizendo a sentença de digitalização. Muita coisa ainda pode vir chegando para o nosso... Por que o Falcão está sempre começando no banco? É a pergunta da Paula Tejando de Goiânia. Que pertinho de Brasília, 200 e poucos quilômetros. Obrigado, Paula. Saúcha. Para a Lâmpadas FLC, começamos por São Leopoldo e a questão da Paula Tejando. Será que... Essa daí é famosa, hein, Paulo? A gente não sabe que o Grenal ajeita ou arruma a casa. Afinal, o Grêmio melhorou depois de perder o Grenal. Um abraço também para Geraldo, que eu sei que ele é ouvinte assíduo da Serra Branca FM. Um grande abraço para ele. Paula Tejando. Paula Tejando, ela é ouvinte do nosso programa. Muita gente, um abraço para o tio dela que está completando o ano. O nome dele é o Tomás Turbando. É isso? Vou sair em barato. Pegar o chileno. Catarada dele, tá? Ligóide Floyd está aqui. João Paulo Castilho. Diego Vasconcelos. Ó. Daniel Pinheiro. Ó, muita gente. Rodrigo Freitas. André Luiz. É Quem Meu Pinto? Quem Meu Pinto? Olô! Quem Meu Pinto? É o Linaldo Praxedes. Como é que o cara chama? Que que, meu? Que que, meu? Que é o meu Pinto? É, que ganho. Cara, na moral, esses desses nomes assim, cara, eu sou muito zoado, mano. Todo vídeo que apareceu aqui foi muito engraçado, mano. De boa. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do Rex do Negão, tá bom? Vou ficando por aqui. O link desse vídeo já está na descrição para vocês deixarem um like lá para o canal, que a gente merece também, beleza? Muito obrigado a todos. Eu aguardo mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu, mano. Até a próxima. E valeu, mano. Bem-vindo. Tchau.